Hey babe! Bem-vindo ao meu canal! Se você não me conhece, meu nome é Leticia, mas você pode me chamar de Leticia, como todo mundo me chama na internet. Não esquece de se inscrever aqui embaixo e já deixar aquele joinha pra me ajudar. E se você esteve aqui antes... Oi, tudo bem? O vídeo de hoje, como vocês viram, vai ser sobre dicas e truques do OnlyFans. Coisas que ninguém te fala e que vocês só descobrem se você custar muito por aí. Então, hoje eu vou dar essas dicas e vou contar os meus truques pra vocês que vão te ajudar muito. Vamos lá? Pra manter os seus inscritos felizes, é bom você postar pelo menos uma vez por dia, todo dia. Você não precisa postar todo dia, você não precisa estar lá e postar todo dia. O OnlyFans tem aquele negócio de agendar a postagem, então você pode pegar um dia e agendar a postagem pra semana inteira. Eu normalmente faço isso toda segunda-feira ou no domingo. Eu pego e pelo menos, tipo, segunda, terça e quarta eu já deixo pronto. Pra não ter que ficar me preocupando todo dia com isso. Como eu já disse em outro vídeo, a maior parte do seu dinheiro não vai vir das inscrições e sim das mensagens pagas. As mensagens pagas você pode mandar pra todo mundo que é inscrito na sua página ou você pode mandar separado pra quem você quiser. Quantas vezes por semana eu devo mandar essas mensagens pagas? Eu normalmente mando dia sim, dia não. Às vezes eu mando vários dias seguidos também, dependendo se eu já tenho o conteúdo pronto ou não. Então, suponhamos, eu fiz uma sessão de fotos, aí eu vou pegar as duas fotos menos quentes. Aí eu vou pegar uma das fotos, vou postar no feed e vou escrever alguma coisa. E aí eu vou pegar outra foto que também não esteja aparecendo nada. E eu vou mandar como preview das outras fotos por mensagem paga. Então você manda uma foto aberta pra pessoa ver, imaginar o que que tem. E aí o resto a pessoa só vai conseguir ver se ela pagar. Como que faz pra fazer isso? Eu demorei pra aprender, gente. Então primeiro você vai selecionar a primeira foto que vai ser aberta, vai upar ela na mensagem. Então você vai upar a foto na mensagem e vai colocar o preço. Quando você colocar o preço vai aparecer uma setinha. Você clica na setinha, vai aparecer mais setinhas. Você clica na setinha de novo. E aí a foto vai sair da parte que tá azul. Vocês vão ver isso. E aí a parte que tá azul vai ficar sem nada. Você clica no checkzinho. E aí você vai adicionar o resto das fotos que você quer que as pessoas paguem para ver. Nessa partezinha que tá azul. Tem um mais ali, então é só você clicar ali. Já era. Beleza? Então manda mensagem, paga, pelo menos dia sim, dia não. Se você quiser manter o ritmo e manter o dinheiro entrando. Manutenção de assinantes. Algumas pessoas quando assinam sua página, elas já deixam a renovação automática ligada. O que é isso? Todo mês vai cobrar de novo no cartão de crédito da pessoa o valor da sua assinatura. Infelizmente não é todo mundo que deixa a renovação automática ligada. Então, o que a gente vai fazer? Quando você clica para abrir aquele menuzinho, vai aparecer lá o número de fãs que você tem. Quando você clica nesse número de fãs, vai aparecer uma lista de todos os seus fãs que você já teve. Tanto no passado, quantos que estão assinando agora. E vai aparecer todas as informações deles. O dia que as pessoas assinaram, se a renovação automática está ligada e quando a assinatura da pessoa acabou. O que você pode fazer? Você vai clicar ali em cima em expirados, que são as pessoas que assinaram sua página, não tinham a renovação automática ligada. E que não renovaram mais a assinatura deles. E você vai mandar uma promoção para cada um deles. Então, você pode escolher a porcentagem de desconto que você pode dar para cada pessoa. E aí você só clica em confirma. Vai mandar um e-mail para a pessoa. Se a pessoa estiver interessada, ela vai voltar. Porque você está dando um desconto. E às vezes a pessoa olha e fala, nossa, tá mais barato, vou voltar. Se a pessoa gostou de você e do seu conteúdo, as chances dela voltar são grandes. Outra coisa muito interessante é você fazer uma lista VIP. Essa lista VIP, a pessoa paga o valor X para entrar. E aí você decide, na real, o que você vai fazer com essa lista VIP. Então, o que você pode fazer é a pessoa pagar o valor X por mês. E aí você mandar todo o seu conteúdo de graça para ela, sendo que ela pagou esse valor X. Ou você pode colocar na sua lista de prioridades. Então, essas pessoas vão receber mais coisas, mais barato, enfim. Mas para entrar na lista VIP, o negócio da lista VIP é que a pessoa tem que pagar um valor a mais para estar nessa lista. Aí você decide o que vai ter de especial nessa lista. Voltando à renovação automática, o que você pode fazer para as pessoas que estão com a renovação automática ligada é mandar um presentinho no final do mês ou no começo do mês como agradecimento por eles ainda estarem com você. Pode ser uma sessão de fotos, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, enfim. Mas é interessante você mandar porque a pessoa vai se sentir especial. Ela falou, pô, ela viu que eu estou aqui, que eu continuo aqui e ela quer me agradar por isso. Então, mande um presentinho para os seus assinantes que tem a renovação ligada. Quando você for mandar as mensagens, lá em cima, onde você escolhe para quem você vai mandar, tem lá escrito renovação automática ligada ou alguma coisa assim do tipo. Mas tem escrito lá, então seleciona essas pessoas, manda um presentinho, tenho certeza que eles vão adorar. Outro jeito de você ganhar dinheiro sem fazer nada. Todo mundo tem um link de referência. O meu link de referência está aqui embaixo. Quando você escreveu a sua página usando o link de referência da outra pessoa, o que acontece? Você faz, vamos supor, você faz 100 dólares no OnlyFans. Desses 100 dólares, você vai receber 80, porque o OnlyFans fica com 20. Desses 20%, a pessoa que você usou o link de referência vai ganhar 5%. Então, o OnlyFans na real vai ficar com 15%, você com 80, e se vocês usarem, por exemplo, o meu link, eu vou ganhar 5% de tudo que vocês ganham. Então, isso é muito legal, porque você ajuda outras pessoas sem precisar fazer nada. Você dá menos dinheiro para o OnlyFans e ajuda as amigas. Então, se você quiser começar a sua página no OnlyFans, usa o meu link aqui embaixo. Você pode me mandar DM, que eu vou te ajudar com tudo. Mas uma coisa que é interessante você ter é um menu de gorjetas. Às vezes, os seus inscritos vão te mandar mensagem perguntando quanto você cola por X, I, ou Z. Você tendo um menu de gorjetas, as pessoas já vão saber quanto custa cada coisa. Eu tenho um menu de gorjetas na minha página grátis. Então, eu vou colocar ele aqui para vocês darem uma olhada. Se vocês quiserem pausar a página, tirar frente para copiar, não tem problema nenhum. Os valores estão todos em dólar. Outra coisa que eu falei em outro vídeo, mas que é muito legal, eu repeti para vocês, porque é interessante. É legal você escrever na sua mensagem de boas-vindas que, se a pessoa der like em todos os posts do seu feed, ela ganha alguma coisa. No meu caso, eu mando uma foto. Por quê? Suponhamos que fulano está aí para assinar você e outra pessoa. Você tem 100 fotos e 100 likes. A outra pessoa tem 70 fotos e 200 mil likes. E quem você acha que ele vai? Os likes são muito importantes para as pessoas verem que os seus inscritos estão gostando do seu conteúdo. Então, é legal ter um número alto de likes. Muitas meninas fazem like. Vocês vão ver em algum lugar a divulgação que tem L4L, que seria like for like. Você dá um link para a pessoa testar a sua página por alguns dias de graça e ela faz a mesma coisa e vocês dão like em todos os posts do feed uma da outra. Muita gente faz isso. Então, oferecer alguma coisa em troca de likes dos seus inscritos e fazer isso em troca de likes com outras meninas é bem legal também. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a Bella Thorne criou a conta dela no OnlyFans, ela mandou uma mensagem para a galera cobrando 200 dólares por uma foto que ela falou que era um nude. Só que não era um nude. E as pessoas ficaram putas e começaram a pedir reembolso. E desde então, o OnlyFans limitou o valor que você pode cobrar pelos seus conteúdos. O máximo que você pode cobrar hoje em dia é 100 dólares. Caso você queira cobrar mais que 100 dólares por alguma coisa, o que você vai fazer é... Você vai estar conversando com a pessoa que quer o seu conteúdo e você vai falar... Primeiro você me manda uma gorjeta de X dólares e depois eu te mando o conteúdo para você pagar. Então, suponhamos que você quer vender alguma coisa por 150 dólares. Então, você pede para a pessoa te mandar uma gorjeta de 50 dólares e depois você manda a mensagem paga com o valor de 100. Você vai receber 150. Menos os 20%, você vai receber 130 dólares. Mas, enfim... Então, toda vez que você quiser cobrar mais que 100 dólares por um conteúdo, pede para a pessoa mandar o valor extra por gorjeta antes de você mandar o conteúdo. Outra coisa muito importante que eu vou falar agora, antes que eu me esqueça. Nunca envie conteúdo nenhum sem antes receber. Não me importa o quanto a pessoa legal, se ela é sua cliente há 10 mil anos, não me interessa. Nunca envie seu conteúdo antes de receber. Tem muita gente por aí que é muito bom de lábia e que vai fazer de tudo para receber suas coisas de graça. Eu estou falando porque eu já caí nisso. Conheci um cara, a gente voou pra caralho, a gente se deu mó bem. Fiz tudo o que ele pediu, no final ele sumiu e eu não ganhei nada. Então, assim, vai por mim. Não envia seu conteúdo antes de receber. Ou, toda vez que você for entrar seu conteúdo, manda com o cadeadinho para a pessoa ter que pagar para ver. Não manda nada antes de receber, por favor. Muita gente também veio me perguntar sobre pagar outras páginas para te divulgar. O que eu achava, se funcionava, lá, lá, lá. Não, gente. Não gasta seu dinheiro com isso. Eu também já testei várias páginas, já gastei vários dólares e nenhuma, eu juro para vocês, nenhuma deu resultado. Tipo, zero real, assim. Tipo, nenhum inscrito novo, nada. Então, não gastem o dinheiro de vocês com isso. É melhor vocês gastarem mais tempo aprendendo como funciona o Reddit, que lá dá mais resultado do que você pagar alguém para fazer propaganda de você. Então, páginas de divulgação, esquece. Não. Não, por favor, não. Falando em Reddit. Gente, eu sei que o Reddit, no começo você acha difícil, mas depois que você pega a mãe, eu juro que não é tão difícil assim. É um pouquinho trabalhoso, mas dá um resultado muito bom. Por quê? Além de você conseguir levar as pessoas do Reddit para o seu OnlyFans, fazer eles se inscreverem na sua página, você também pode conquistar clientes que você vai entender de outros jeitos. No Reddit, as pessoas costumam pedir conteúdo por e-mail ou pelo Kik. O Kik é tipo um... É tipo um WhatsApp, é um serviço de mensagens que os gringos tudo tem. Então, é interessante você ter também para você poder vender o seu conteúdo. Mas, novamente, gente, não enviem conteúdo nenhum sem antes receber. Principalmente se você estiver vendendo por e-mail ou pelo Kik. Essa que eu contei para vocês, que eu me dei bem, super bem, com o cara e lá, lá, lá. E fiz tudo o que ele quis e no final não ganhei nada, foi pelo Kik. Então, tomem cuidado. Não façam nada antes de receber o seu dinheiro. Tem gente que vai falar, Ah, mas aí eu vou te pagar e você vai sumir e lá, 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 lá. Fala, cara, eu confio no meu trabalho, eu sei que eu vou te mandar. Se você não quiser confiar em mim, quem vai perder é você. O negócio está aqui e pronto. Você que sabe, você quer, você me paga. Se você não for me pagar, beijo, tchau. Por favor, gente, não... Não enviem conteúdo antes de receber, por favor. Por favor, por favor. Ainda falando de Reddit, tem um site que se chama FanCharm. Que você se conecta nele com o seu Reddit. E ele manda mensagem automática para todo mundo que comenta nos seus posts. E todo mundo que dá like nos seus posts. E ele também segue de volta as pessoas que te seguem. Então, isso é bem legal. Porque você pode colocar o seu link nas mensagens automáticas. E as pessoas vão clicar e vão para o seu OnlyFans. Algumas pessoas vão te ignorar. Algumas pessoas vão te xingar. Mas acontece. Então, é FanCharm.com, se não me engano. O link vai estar aqui embaixo. Vocês entrem lá. Ou vocês têm 500 mensagens de graça para mandar. Depois tem que começar a pagar. Se vocês acharem que vale a pena. Isso eu acho que vale a pena pagar. Isso eu acho que vale a pena você investir e gastar o seu dinheiro. Se você for, ativa no Reddit. E, gente, vai por mim. O Reddit dá muito resultado. E é isso. Isso é basicamente tudo que eu tinha escrito aqui embaixo. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou juntando. E eu faço um outro vídeo falando de mais coisas. Eu espero que tenha ajudado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardem mais vídeos. Tanto sobre a OnlyFans, quanto sobre outras coisas. Decoração. Eu estou mudando umas coisas aqui no meu apartamento. Como vocês podem ver. E eu estou filmando tudo para vocês. E se vocês tiverem também qualquer ideia de vídeo, gente. Deixe aqui embaixo. Eu adoro gravar vídeo. Então, se vocês quiserem qualquer coisa. Comentem aqui. Deixem para mim. Eu vou adorar. Se ficou algum barulho de caminhão, de charrete, de ônibus, de criança, de cachorro latindo no fundo. Desculpa. Não tem muito o que fazer. Eu queria gravar esse vídeo logo. Finalmente conseguir depois de procrastinar o dia inteiro. Mas aqui estou. Eu vou editar e vou postar ele hoje ainda. Porque essa é a minha meta do dia. Eu não vou dormir antes de fazer isso. O inferno. Essas motos pacíficas passando lá fora o tempo inteiro. Mas por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se tiver qualquer dúvida, como sempre. Pode deixar comentário aqui embaixo. Pode me mandar DM. Meu cabelo está caindo. Pode me mandar DM no Instagram. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar aquele like para me ajudar, por favor. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau.